Oi gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tha. A gente tá com umas dificuldades técnicas aqui ultimamente pra gravar, mas a gente tá trabalhando. E aí pra desestressar, vocês indicaram faz um tempo pra gente no jogo que chama Stick Fighter. Stick Fighter. Acho que é Stick Fight. Não tem nenhum lugar aqui pra gente colar, mas eu acho que é Stick Fight. A gente vai jogar, né? Ver como é que é. Disseram que a gente talvez brigue um pouco eu não sei. Será? Será? Eu não sei. A gente vai descobrir agora. Mas antes da gente ir pro vídeo, o que a gente faz, Mari? Ah, o que a gente faz? O que você faz, na verdade? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já dá um like no vídeo porque a gente tá fazendo o que vocês pediram, então, poxa vida, façam o que a gente pede. E aqui na descrição... Façam assim, hein? Manda pizza pra gente. E aqui na descrição tem um link lindo, maravilhoso, Príncipe da Paz, que é o quê? O link pra nossa página do Facebook onde a gente faz lives de segunda a sexta-feira, com sorteios nas sextas-feiras. Quando a gente não consegue fazer a live na sexta, a gente passa o sorteio pra segunda, mas tem pelo menos um sorteio por semana, tá? Isso é um... Como é que é? O compromisso aqui com... Com a verdade, é o nosso compromisso, tá bom? Ai, meu Deus. Vamos jogar. Vamos. Você não usa. Fete qualquer botão para entrar. Mate seu amigo para começar. Tô aqui. Tá. Não tem tela, menu. Não tem menu de start. Ótimo. Mas aí, a gente já se bate? Acho que é. Eu vou olhar aqui porque o microfone tá... Como é que tu me matou? É, não. Bati. Ai, que música legal. A Piu já ganhou uma e eu nem entendi. Como é, meu Deus, sem arma? Ai! Perdi minha arma! Ai, meu Deus. Tá. Tá. Quem ganha fica a cor e com... Como é que eu não disse? Coroa. Ah! Quase que eu morri sozinha. Eu perdi a arma. Nossa! Podia ter morrido porque ricochetei e é difícil, né? Que violência, amiga. Gente, não é? Eu tô adorando que a gente é... Sei lá o que a gente é. A gente é stick, né? Ai, meu Deus. Tô muito perto de ti. Ai, meu Deus do céu. Eu vou acabar me matando. Como é que tu me matou? Ai. Ai, meu Deus. Eu tô adorando que a gente já passou de fase e a fase vai uma atrás da outra. Sei lá, eu... Ah! Morri. Não morri. Como é que eu não morri? Vai! É agressivo esse jogo, né? Ah! Que mentira! Gente, pera. O que que faz? Cuida que as caixas caem, amiga. Ui! 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 Meu Deus. Tô só dando minhoca? É a pior arma pra sair. Ai, não. Minhoca tá tudo bem. Caramba. Olha! Eu tava atrás da caixa! Não, foi um tiraço, né? Que mancada. Caramba, doidona. Pera. Ai! Quem que morreu? Mentira! 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 Minha cabecinha ficou ali em cima. Foi isso. Ah, é a arma! Essa aqui é muito corrida das armas, né? E eu sou a pessoa que mira muito bem. Como é que eu morri? Você tá comemorando? Eu não sei, eu tô apertando o botão aqui. Mentira! Como é que você me matou? Ai, que beleza! Não faz sentido! Nenhum! Opa, tem um negócio lá, tem um negócio lá. Vou pegar... É bom! Que mentira! Mas como é que você... Cara, esse jogo é muito mentiroso. Esse jogo é muito mentiroso. Olha a minha caixa ali, caindo. Ai! Ai! Easy! O jogo tá tirando o homem com a minha cara! Eu gostei que esse jogo ele tira o homem com a sua cara. Tá bom. Tira a paulo aqui. Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, pera. Tá. Ai! Mentira! Quando eu te atiro, você não morre. Agora, quando eu me atiro, eu morro. Oh! Wait, what? Foi difícil. Porque logo depois eu morri também. Oh, louco! Tá. 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 Tá meio tron essas fases, não estão? Ui! Ai, eu caí! Easy! Eu só precisei me manter ali. Ui! Espera que eu sou o azul muito. Ai, eu ganhei com a arma de minhoca. Não acredito! Ah! Quem que... What? Mas tipo, as duas morreram. Gente, que absurdo. Ai, meu Deus. Ai, eu ganhei pro último. É o único jeito que eu consigo ganhar. Ah! Ah! Ai, que maravilha! Pessoa horrorosa. Me joguei, ué. Ai, que legal, que legal, que legal. Eu gostei desse jogo. Claro, você tá ganhando. Não! Olha, você também tá ganhando. Tá bem empatado, tá? Gente, que absurdo. O que que eu tô atirando? É xixi? Eu não sei. Eu tô atirando minhoca. Cadê eu? Eu tô ali. Cara, é uma cola. Muito doida. É uma cola. Real nice. Real nice. Isso aí. Muito legal, realmente. Ai, parabéns, hein? Não! Não! Caramba! Ai, ai. Ela já tava morrendo. Ela me deu um tiro a queimar roupa. Que pessoa horrorosa. Eu não sei. Eu não sei, tá? Não sei. Pera. Come on, Blue. You can do better than ten. Viu? Você tá me humilhando, na verdade. Como é que eu te matei? Eu não sei. Me batendo, ué. Mas isso mata? Opa, pa, pa. Ah, não! 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 Você achou que você ia morrer? Que mentira! Ai, que raiva! Era pra você ter morrido com recuo. Ela não tinha nem o que falar mais, tá? Ai! Caís é uma péssima ganhadora. Não! Eu tô rindo porque eu tô me divertindo. Tá bom! Como é que a gente perde a arma? Como é que eu ganhei de ti? Não sei. Você me bateu. Eu tô presa! Eu tô presa! Eu tô presa! Eu tô presa. Eu tô presa. Eu tô presa. Ah, eu morri! Droga! Ai! Sacanagem! Ai! Sai, sai, sai! As minhocas me pegando tudo! Esse da minhoca é muito engraçado, cara. Olha só! Joguei na hora, Lazy! Dei! Sei lá, o que aconteceu? Eu tava fugindo! Sei lá, ele te matou, eu acho. Ai, que idiota! Que ótima morte, amiga! Ai, o sabre de luz! Peguei, hein? Ah! Iris! Boa! Oh! Barril! O que acontece com o barril? Acho que nada. Ai, sai! Essas minhocas, essas cobras aí! Meu Deus, elas vão me matar, eu vou morrer! Eu morri pelas cobras. E eu mesma tirei. Isso não é pior, eu acho mais idiota. É, então, é por isso. Não! As cobras voando aqui, cobra pegando aqui, ó! Nossa! Olha que absurdo! Soterrada por cobras. Como é que eu morri? Do tiro? Ah, eu tirei em você! Ah! Eu tirei em você! Tá, tem um pouquinho de recuo, essa arma. Olha que desgraça! O quê? Será que ele fala depois? Quem fez mais? Com certeza foi toman. Olha aí, eu gostei! É, tu fica ali, tipo, muito querendo me matar. Vai logo, eu quero matar ela. Vai logo, eu quero matar ela. Iris! Ai! Pronto, chega! Tá, daí... Eu queria jogar esse jogo para a minha vida inteira. Só que agora eu queria... Será que no Options tem... Não. Não. Será que Quit Game ele dá o final? Eu acho que não. Quit Game ele vai sair do jogo. Ah, mas às vezes ele entende que o jogo é infinito. Não? Então tá bom. Põe aí. Bom, a gente vai parar de gravar mesmo, né? Então... Tá. Não funcionou como planejado. De qualquer forma, eu adorei esse jogo. Muito obrigada vocês por terem indicado. Tenho certeza que tu ganhou, porque tu tava ali ganhando e daí... Ah, não sei. Tava bem empatada, amiga. Não, tu tava ganhando por pouco, mas daí no final tu começou a ganhar mais. Não, não sei não. Acho que foi bem empatado isso aí. De qualquer forma, esse jogo é incrivelmente maravilhoso. Muito obrigada quem indicou ele. Ele tem no Steam barato, né? Custa R$10,49 mais ou menos. Mais ou menos isso. Então joguem, porque é muito viciante. Tá bom? Beijos. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.